Fala galera, e aí? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Valorant e hoje a gente vai falar sobre a visualização de câmera da gente, tá? Aqui a gente não tem tantas opções de personalização quanto a gente tem no CS, de colocar a arma mais pra frente, mais pra trás, o balanço da arma quando a gente corre, o recuo quando a gente tá atirando, a gente não controla tanto esse tipo de animação no Valorant da forma como a gente controla no CS, mas a gente consegue também mudar a arma da mão esquerda pra direita, assim como no CS. Então se você é canhoto ou se você prefere abrir os pixels usando a arma na mão esquerda, mas não sabe como fazer isso, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Vamos dar uma olhadinha aí rápido e se você tá chegando de paraquedas, considera se inscrever. Se curtir, deixa o likezão pra nós que ajuda demais. Vamos nessa! A visualização padrão que a gente tem no game é essa aqui, tá? A gente tá segurando aqui com a mão direita e apoiando aqui com a mão esquerda, assim, né? Faz de conta que tem uma GoPro aqui assim e tá pegando esse ângulo da gente. A visualização padrão que a gente tem é essa. E tem gente que prefere que seja do lado esquerdo. Se você tá aqui, a depender da arma que você pega, deixa eu ver se a Operator fica muito grande aqui na tela. A Operator ocupa um espaço muito grande aqui na direita, certo? A depender da forma como você abre os ângulos, se você tá vindo da esquerda, por exemplo, o lado direito vai tá livre e não te incomoda tanto. Aí se você tá vindo da direita, até você ver o primeiro cara ali, né? Aprende como você vem, você já não vê por causa do scope. Claro que você não vai abrir assim, que nem um louco. Mas, enfim, é gosto, é gosto. Tem gente que prefere ir do lado esquerdo. Depende da forma como uma pessoa faz a abertura de pixel aí na hora de entrar no bomb. Mas, vou mostrar pra vocês como colocar a arma do lado esquerdo neste exato momento e a gente vai ver as diferenças. Prós e contras não existem, tá? É muito pessoal. Vocês vão ver aqui em configurações, né? A gente já tá em configuração ali. Geral. Vai ter aqui outras. Mão dominante em primeira pessoa. Você pode escolher destro ou canhoto. Ok. A gente já mudou a arma aqui, ó. Eu, particularmente, não tô acostumado, né? Sempre joguei com a mãozinha do lado direito, até porque eu sou destro, então eu acho que pra mim sei lá. Não faria muito sentido pra mim mudar pra esquerda. A menos que fosse uma coisa que me incomodasse. mas é estranho olhar aqui, sabe? Não muda nada, mas pra mim é estranho por conta do costume. Então, dá pra ter uma noção de que fica praticamente a mesma coisa. Só que a gente tem um espelhamento, vamos dizer assim, na questão da skin. O lado que aparece o chaveiro e etc, ele muda também. Ele dá aquela invertida. Padrão. Ele não só joga a arma de uma mão pra outra. Ele inverte a parada aí do lado predominante da skin e etc. Tá? É isso. Fica aí a dica pra vocês. Não sei se vocês gostam da arma do lado esquerdo ou do lado direito. Mas, tá aí o ensinamento. Eis aqui a faquinha também. A gente inspecionando a faquinha. Pra quem é canhoto, deve ser bem mais interessante você deixar a câmera assim, né? Muito bacana. Pra quem gosta mais aí. Ou pra quem tá começando a jogar agora e queria fazer isso, mas não sabia como. Agora já sabe. Tá? Então, a gente se vê em breve. A gente se vê nas lives. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí